Que saudade Que saudade, agora me aguardem Chegaram as tardes de sol a pino Pelas ruas, flores e amigos Me encontram vestindo o meu melhor sorriso Eu passei um tempo andando no escuro Procurando não achar as respostas Eu era a causa e a saída de tudo Que acabei como um túnel, meu caminho de volta Me espera, amor, que eu tô chegando Depois do inferno, a vida em flores Me espera, amor, nossa temporada das flores Eu te trago um tempo de presentes Eu achava que já tinha perdido Mas estava na mesma gaveta O calor das pessoas e o amor pela vida Me espera, estou chegando com fogo Preparando o corpo e a alma das flores E se ouvir alguém falar do meu nome Eu te juro que pode acreditar nos flores Me espera, amor, que eu tô chegando Depois do inferno, a vida em flores Me espera, amor, nossa temporada das flores E se ouvir alguém falar do meu nome Eu te juro que pode acreditar nos flores Espere, amor, nossa temporada das flores Espere, amor, que eu tô chegando Depois do inferno, a vida em flores Espere, amor, nossa temporada das flores Espere, amor, que eu tô chegando Depois do inferno, a vida em flores Espera todos, nossa temporada das flores A cruia sua tijacutala, siri comutala, gangala, gati vizima, e a você, e a você E a você, e a você, e a você E a você, e a você, e a você